Eu sou Débora Martins e o meu negócio é treinamento e desenvolvimento. Eu já apresentei para vocês outros cases de sucesso como Pernambucanas e também Hospital das Clínicas. Hoje quero falar sobre a minha experiência como coaching do time Moca Destroyers, o time de futebol americano da Moca. Para este trabalho nós escolhemos um conjunto de atividades para trabalhar aspectos como comunicação, inteligência emocional, ou seja, tudo que contribui para que um time seja cada vez mais unido e se torne um time vencedor. Bom, em fotos e vídeos você pode conferir um pouco deste trabalho, que tem tudo a ver com a minha missão, que é transformar vidas e preparar pessoas para o sucesso pessoal e profissional. Nossa, que emocionante, né? Metade do time puxa para um lado, metade puxa para o outro. Colocar para fora a energia, aquilo que falta, aquilo que me complementa. Ouvir é a capacidade de captar sons e escutar é o entendimento. Forço a minha mente a criar uma solução, seja ela qual for, e trabalhar a criatividade de fazer a roda girar sem soltar as mãos. Isso mesmo, todos juntos. Hoje aqui no Mocha Destroys foi uma atividade doce. Isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso?